O Steam é atualmente a maior loja de jogos do PC, mas definitivamente não é o único lugar para acessar os seus jogos. A Epic Games constantemente dá jogos de graça, a Amazon através do Twitch, além de jogos antigos que você pode rodar através do Bortles, Lutres e emuladores. O problema de ter tantos lugares assim para iniciar seus jogos, é que na hora de jogar alguma coisinha rápida, você fica perdido até descobrir onde que estava um jogo específico que você queria. Existem diversas soluções para isso, uma delas inclusive é o Cartridges, que inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal e o link está aqui na descrição, mas a solução que eu uso hoje em dia é o próprio Steam. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço para concentrar todos os meus jogos, independente da plataforma que eu comprei, tudo no Steam. Acho que a primeira pergunta que eu preciso responder é, por que no Steam e não em outro lugar? O primeiro motivo é simplesmente uma questão de preferência. Eu gosto mais do launcher e do visual do Steam do que de outras alternativas. O segundo motivo é porque a grande maioria dos meus jogos atuais já estão no Steam, então faz muito mais sentido eu trazer os poucos jogos de fora para o Steam do que levar tudo para outro aplicativo. Mas a grande questão é, como importar os meus jogos de outras lojas para o Steam? E a resposta para isso é um pouquinho complicada por um simples motivo, depende da loja. Mas eu vou listar algumas das opções que você pode importar os seus jogos. Caso você tenha algum jogo da Epic Games, Gildi ou Amazon, no Linux você pode utilizar o Heroic Games Launcher para instalar esses jogos. É uma ótima ferramenta para facilitar a instalação desses jogos. E para a nossa utilidade aqui, ele ainda tem uma ferramenta poderosa. Com um único clique, você consegue importar um jogo para a sua biblioteca do Steam. Essa ferramenta existe aqui principalmente por conta do Steam Deck. Já que adicionando seus jogos na biblioteca do Steam, você consegue rodar o jogo diretamente do Gaming Mode. Mas essa ferramenta é útil no Linux Desktop também. Inclusive, aqui no Linux Desktop, você pode utilizar a interface do Gaming Mode através do modo PicPicture. E aí acessar todos esses jogos através de uma interface super bonitona e focada em jogos. No Heroic, inclusive, se você pretender adicionar todos os seus jogos na sua biblioteca do Steam também, ao invés de ficar adicionando um por um, você pode ir nas configurações e ativar a opção Adicionar Jogos a Steam Automaticamente. Dessa maneira, sempre que você instalar um jogo novo, ele já vai fazer esse trabalho automaticamente para você. Uma outra ferramenta utilizada para instalar jogos é o Bottles. Essa é uma ferramenta que facilita a utilização do Wine através de uma interface gráfica. E é utilizada para instalar outros launchers, como o da Ubisoft, da Battle.net e alguns outros. No meu caso, eu estou utilizando para instalar o The Sims 1, um jogo bem antiguinho. Nesse tutorial, eu não vou instalar ou utilizar o Bottles em si, mas se vocês quiserem um tutorial dele, é só deixar aqui nos comentários. Mas depois que você fizer toda a configuração, você pode vir nos três pontinhos e assim como o Heroic, ele também tem a opção Adicionar a Steam. Com essa opção, você consegue lançar esse jogo específico diretamente do Steam, sem precisar ficar abrindo vários aplicativos e entrando em várias janelas para isso. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes sobre o emulador e nem falar da legalidade deles, e nem ensinar como utilizar o emulador em si. Por favor, Nintendo, não venha atrás de mim. Mas, se você quer lançar os seus joguinhos antigos diretamente do Steam, existe um aplicativo que vai te ajudar nisso. O Steam Room Manager é um aplicativo que permite configurar diversos emuladores diferentes para rodar através do Steam. Aqui é um processo um pouco mais complicado e exige uma configuração diferente de emulador para emulador. Se você utiliza o RetroArt é uma configuração, se você utiliza um emulador standalone é outra, mas de maneira geral, você pode configurar o Steam Room Manager para ler todos os seus jogos retrô do seu PC e apontar os que você quiser para rodar diretamente do Steam. Uma alternativa que é muito comum no Steam Deck é apontar apenas os seus jogos favoritos e mais jogados, e como geralmente uma biblioteca de ROMs é absurdamente grande, o resto você pode rodar através de um emulation station da vida, e apontar só o próprio emulation station do Steam. Uma última maneira é através do próprio Steam. Na sua biblioteca, no canto inferior esquerdo, existe um botão de mais, onde você pode selecionar a opção adicionar um jogo não Steam. Por ali, você consegue adicionar qualquer executável do seu computador. Então você pode apontar qualquer jogo que tiver instalado no seu computador, e inclusive algum aplicativo que não seja um jogo, caso por algum motivo você queira rodar um aplicativo de anotações através do seu Steam, ou sei lá. Mas se você saiu adicionando vários jogos na sua biblioteca, deve ter reparado que vários deles ficaram sem capinha nenhuma, deixando a sua biblioteca bem estranha. Mas eu tenho a solução pra isso também. O próprio Steam tem uma ferramenta pra subir uma imagem como capa, mas pra você criar uma imagem com tamanho exato pra cada jogo, e caso você ainda queira criar as outras artes que o Steam suporta, quando você for fazer isso em vários jogos, vai começar a encher o saco rapidinho. Pra resolver isso, a gente pode utilizar o SteamGridDB, que é um repositório de artes da comunidade pra diversos jogos. E, pra facilitar na hora de instalar, eles contam com um aplicativo chamado SGDeboop. Você pode instalar ele no Linux através do FlatHub, e aí ativar lá no site do SteamGridDB. Assim, cada capinha que você encontrar por lá, com um único clique, você consegue adicionar em qualquer jogo da sua biblioteca. Seja do Steam, ou seja um jogo não Steam. No segundo caso, ele vai abrir uma caixinha perguntando em qual jogo você quer adicionar, e pronto, tá feito. No Linux, você precisa fechar e reabrir o Steam pra ver as capinhas novas. E pronto, a sua biblioteca vai tá redondinha e pronta pra você aproveitar. Todas essas dicas aqui funcionam tanto pro Linux Desktop, quanto pro Steam Deck. Caso você tenha um Steam Deck por aí, e esteja curioso pra saber o que mais dá pra fazer com ele, clica nesse vídeo aqui do lado, que eu te mostro como eu transformei ele em um Playstation Portal. Só que melhor e mais barato. Eu te vejo lá. E aí